No meio da suada, e pra não vacilar eu preparei o meu que te ressaca Quando eu começo a beber, eu não paro, eu não paro Sou igual esse tratado, se eu parar eu caio E se eu parar, e se eu parar, eu sou igual a verdade Vai, vai! Gata, me liga, maçada em balada Quero curtir com você na madrugada Sua dança até o sol raiar Gata, me liga, maçada em balada Quero curtir com você na madrugada Sua dança Vai, vai! Pegata, me liga, maçada em balada Quero curtir com você na madrugada Delecar o mirado, neverear o cromado Todo retaxado Sua dança até o sol Foi um belo dia, não me enganaria E vai! A casa cai pra você, não deu pra você Vai, vai! Quero ver as ovinhas a posição Vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai Quero ver as ovinhas a posição Saudar Deus! Deixa de bombeira e deixa logo eu conquistar Seu coração Deixa de bombeira e deixa logo eu ficar contigo Não quiser nada se ganhar, mas é que te amo e te perfei demais Sem você Por favor Assumida Me machuque, me incomode Eu só quero os seus braços Aceite tanto esperar Fiz de tudo pra você voltar pra mim Não dá mais solidão Malhuou e machucou meu coração Calma, senta, não tem ninguém, não, não Pior que te entender Eu não amo mais você Para que o amor não amou Me afogo em seus beijos Queimou no seu calor Impossível fugir Seu amor vem, baby Eu quero ser pra você Alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você Se pegar vai ficar louca Ou se você é uma galeria Eu vou beijar sua boca E vou mordendo ser tonjinha Se pegar vai ficar louca E no teclado é sencinha Transformado em louco Ficou vazio a existir dentro de mim Tudo tão errado é ser Não quero aceitar o que Se existe amor entre nós Quando eu sonhei que tava em Moscou Dançando pagode russo na boa Correio a serra Coronais em pé de guerra Viados e cantas E correr da volante No meio da noite No meio da caatinga Que quer me pegar E correr da volante No meio da noite No meio da caatinga Que quer me pegar Faz a cachaça, mamãe Eu quero ver, quero ver Pai é boa Dança Joaquim com Raquel Tu, Luiz, Cunha, Lá Dança, gente, eu com Zabé E eu com a senha Faz a cachaça, mamãe Eu quero ver, quero ver E eu com a senha